Pessoal, aqui é o nosso canal do YouTube, a gente conseguiu recuperar o canal, graças a Deus. Valeu galera, pelo apoio, vocês me apoiaram bastante nessa luta, nessa saga de recuperar o canal. Pra quem não sabe, o canal tinha sido hackeado, mas a gente conseguiu recuperar. 15.900 inscritos, vamos chegar a 16.000 inscritos, então inscreva logo no canal. Consegui postar um vídeo, o último vídeo faz 5 dias, mas saiba que todo dia tem vídeo. Análise, PC game, muita coisa boa pra você que quer comprar o seu computador. Então, já escreva no canal que hoje vai ter computador. Pessoal, eu nunca publiquei desse valor aqui, nunca publiquei. Pessoal, eu voltei com tudo, porque eu não tinha encontrado computador até hoje de 1.000, 1.000. Ah, mas você mostrou já de 1.350, foi, mas esse aqui é 1.312, não tem mais barato do que esse. Nunca teve aqui no canal 1.312, nunca, com frete grátis, não tem galera, não tem. Vamos começar aqui, e tem outros também, computador com 16 GB de memória, preço muito bom. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora, preste atenção. Se você quer comprar o seu computador, é necessário você prestar atenção, pelo menos, para um vídeo, que é de graça, uma análise pra você, pra você comprar o computador, que vai te atender. Porque senão você vai acabar fazendo besteira, vai comprar coisa errada. Tem PC aí que tem um nome que roda tudo e não roda nada. Eu já fiz análise já, então é muito importante você ficar atento. PC game fácil AMD Ryzen 5 5600G. É da série 4000 da AMD. Pra quem não sabe, a série 4000 é o último lançamento que a AMD fez atualmente. Vem com a Vega 7, que é um vídeo integrado que vem dentro do processador. Essa Vega 7 vai permitir você rodar diversos jogos. Free Fire, Fortnite, GTA V, CSGO. Esse processador, com essa placa de vídeo, no caso o vídeo integrado, é um dos mais fortes que tem atualmente. Só existe o mais poderoso do que ele, que é o Ryzen 7, ou 5700G. É o que eu tô aqui, não tem mais forte do que ele. Mas é forte pouca coisa, 100 MHz. Eu vou até fazer um vídeo mostrando pra vocês se compensa comprar o mais caro, ou compensa isso aqui. Eu vou fazer essa análise, então se você não inscreveu, escreva aí logo no canal e deixa o like, é importante, coloca no comentário qual desses aqui que você pegou. DDR4 é uma plataforma nova, 2666, é SSD de 240. Eu pegaria um SSD hoje, pra mim. Eu necessito mais de um SSD do que um HD. Como eu trabalho com edição, trabalho com muita coisa que tem que copiar arquivo rápido, eu preciso de um SSD. Mas quem pegar um HD, eu entendo. Pra quem quer colocar muito jogo, eu vou pegar um HD porque eu quero instalar muito jogo, é muitos programas que eu quero colocar dentro do armazenamento, então você pega um HD. Mas o SSD tem essa vantagem. Vem com uma fonte de 500 watts. Normalmente, a fonte que essa empresa que manda, a 2 Eletro Info, é uma fonte genérica, não tem certificação Plus nem PSA ativo. Porém, vai aguentar esse computador tranquilamente. É uma coisa que você precisa saber, é que quando você for colocar uma placa de vídeo off-board, pra esse computador te entregar um desempenho melhor ainda, você vai precisar trocar a fonte. E eu te indico também, você, agora, atualmente, quando você comprar, passar algum tempo, você já pega e coloca mais um pente de memória, pra ele ficar um dual-tenho com 16. Vai rodar jogos em média 60 FPS, no médio e no baixo. Cara, e esse preço, é isso mesmo? 3.402,17? Não. Você vai digitar o cupom na TAL10, e o preço desse computador vai baixar. Vai ficar 3.061. Pessoal, isso aqui é preço de Ryzen 3 200G, há um mês atrás. Se você quer 6 look 12 threads, quer computador pra editar vídeo? Esse aqui você vai conseguir editar vídeo. Quer computador pra você jogar, streamar Free Fire? Cara, esse aqui você vai conseguir. Só que tem que colocar mais um pente de oito, tá? Pra streamar, mais um pente de oito. Pra jogar, joga esses jogos que eu falei pra vocês todos. Vamos pro próximo computador? Sem contar que ele vem com esses três fãs vermelhos. Essa loja, 2 Eletroinfra, confiável, teve mais de 20 pessoas que já compraram através do link do canal. É só você entrar no grupo que tá aí embaixo. Tem um grupo de promoções. Esse aqui, dentro do site da Shopping. Você vai digitar um cupom chamado Dicas Tech, que é o nome do canal. E quando você digitar esse cupom, o valor vai ficar R$3.355, tá? Vai ter R$100 a menos de desconto nesse computador. Esse aqui vem com gabinete. Esse aqui vem com fonte certificação plus. E aquele lá não vem. É essa a diferença. Esse aqui vai vir acompanhando também uma ventoinha. A Shopping Info testou diversos jogos. O GTA V rodou no baixo a 75 FPS. Joga GTA RP nele? Joga. Valorante? Testou. Testou CSGO, entre outros jogos. Testou muito jogo com esse processador. É um processador muito forte. Lembrando, pessoal, que o link todos eu vou deixar aí embaixo. Mas preste atenção para cada detalhe desse vídeo. Que isso aqui é o teu dinheiro que está em jogo. Então, você precisa pegar todas as informações e fazer o que é certo de acordo com o seu perfil. E cada perfil de pessoa é um computador ali que atende ele. Tem essa outra opção. Eu vou fazer uma análise desse processador. Então, escreva aí já. Se você quer ver uma análise, escreva. É um Ryzen 5 Pro 4650G. 16 GB. Esse aqui já está pronto para fazer live. Só para você ter ideia, é aqui. A2 EletroInfo Americanas 3128. Calma, que vai ficar mais barato. Vamos pegar só algumas informações que eu vou ler junto com vocês aqui. A informação desse processador. Que é bem importante para a galera aí que não está entendendo. É assim, esse processador é um processador que não tem muito no mercado. Chegou agora. Então, a galera não está entendendo ainda sobre ele. Eu vou explicar cada detalhe. Ele vem com a placa-mãe com o chipset A520. Então, é uma placa-mãe com o chipset mais novo. Aí, esse aqui é antigo? Não. É a mesma placa-mãe que vem nesse. Só estou mostrando porque esse aqui, às vezes, a galera pode pensar que esse aqui é mais antigo. Ele vem com a Vega 7, com a frequência também de 1.900 MHz. Então, ele vai ali de frente com esse aqui. De frente, baixo de frente. Só que esse aqui é a plataforma mais nova, tá? E então, de HD. E eles colocaram uma fonte. Uma fonte genérica, igual eu falei para vocês. Esses dois EletroInfo colocam, normalmente, fonte genérica. Qual a fonte genérica? Ela não tem certificação Plus, mas ela dá conta desse computador para você fazer upgrade. Para melhorar ele no futuro, você precisa trocar a fonte. Cara, quanto que é uma fonte? Uma fonte boa, em média, R$250 a R$300. Uma fonte que dá para você colocar uma placa de vídeo de R$3.000, R$3.500. Dá para você colocar uma 1660 Super com a fonte de R$300, R$250. Essa é a média de preço. Ele é 6 núcleos e 12 threads, igual esse processador aqui também. Se você quiser economizar, essa aqui é uma opção. Porque o preço dele vai ficar menos, galera. Olha isso. Menos, menos de R$2.000. Vai ficar R$2.815. Mas a questão é que ele vem, cara, com 16 GB de memória. Lembra que eu falei para vocês que é bom vocês fazerem o Dual Channel, colocar outro pen de memória aqui? Aqui não. Aqui você já tem o Dual Channel com 16 GB de memória. Tinha tão de HD. Esse computador está pronto para você usar. Ah, cara. Qual que você pegava? Se você não quer mexer mais no computador, pega isso aqui. Não, não quero mexer em nada mais. É isso aqui. Não, eu quero com a fonte top. É isso aqui. Ah, cara. Eu quero com esses três fãs aí na frente. É isso aqui. Então, tá vendo como depende do perfil da pessoa, qual o teu objetivo principal, todos eles vão rodar jogos aí do mesmo jeito. Porque esse aqui tem Dual Channel, então ele vai bater de frente com esse aqui com o Tiglet Channel. Então, vai ser o mesmo desempenho desses três que eu mostrei para vocês. Próximo computador é esse aqui com 16 GB, agora o Ryzen 5 5600G, com 1 TB de HD. Esse aqui está bem completo. A Pichal está vendendo dentro do site da Americanas. E o preço não é esse. Calma. É a fonte de certificação Plus, tá? Esse aqui é completo. Esse aqui não está te devendo nada. Ah, cara. Quando tem a fonte, é a memória do Dual Channel. Eu queria um completo, pois está aí. Eu peguei isso aqui para você. Dual Channel, 1 TB de HD. Vai caber jogo demais. E além de ser Dual Channel, 1 TB de HD, fonte de certificação Plus, ok? Só que a Pichal colocou uma placa-mãe B450. Uma placa-mãe mais antiga, com a BIOS atualizada. Mas eu te garanto que essa placa-mãe é excelente. Inclusive, eu estou usando ela aqui agora para gravar esse vídeo. Uma B450, um chipset. Não quer dizer que eu estou usando a mesma que a Pichal colocou. Até porque ele não especifica qual é a placa-mãe. Mas eu te garanto que essa placa aqui é um Coringa da AMD. Praticamente todos os processadores servem nela. E hoje, se fosse comprar uma placa-mãe para o meu processador, eu comprei a outra B450. Só para vocês terem ideia, é um tanto que ela é boa. Esse aqui é completinho. Cara, completinho. Ah, cara. E qual o valor? Eu quero comprar logo. Eu quero comprar logo. Deu R$97,00. Aí você faz a avaliação e vê. Outros computadores que eu coloquei aqui, deu frete grátis. O da Pichal ali, deu esse valor. R$97,00. Cara, como que eu consigo esse desconto? É agora que eu vou falar para vocês. Antes de ir para os dois próximos computadores. Vou deixar o link aí embaixo. Primeiro, você instala o aplicativo da Americana. Depois que instalar o aplicativo, você entra pelo link que eu deixei para ter o suporte aqui do canal. Caso o computador venha com defeito, eles não darem assistência. Eu faço um vídeo contra eles. Fala, o cara comprou, essa loja não está atendendo o cliente. Não está resolvendo o problema dele. E isso vai dar uma repercussão. E a galera que vier, eu não vou ficar indicando mais. Eu vou falar, não. Teve um cliente, teve problema. A loja não resolveu. E vou tentar te ajudar. Fazer a intermediação. Mas é necessário você comprar no link. A única forma de eu saber que você comprou. Vai clicar no link. Abrir com o aplicativo da Americana. Instala ele no celular primeiro. E depois que você abrir no link. Aplicativo da Americana. Você digita o cupom NATAL10 ali. Quando estiver no carrinho. Vai ter lá o nome cupom embaixo ali. E você digita NATAL10. Que o valor desse computador vai cair. E vai ficar R$3.275. Pessoal, mais barato que isso. Não acho. Isso aqui. Isso aqui está pronto para você fazer live de Free Fire. Está pronto para você fazer live. Pessoal, eu vi os caras fazendo. Testando com esse processador. Eles fizeram live até de Fortnite. Lógico, no buy. Dá para fazer live de diversos jogos. É muito forte. Porque ele tem 6 núcleos e 12 threads. E a Vega 7 dele é muito potente. Muito forte. 1.900 MHz. Tem esse outro aqui. Aqui é o Ryzen 3 3200G. 4 GHz. Esse aqui já é um processador. mais antigo do que aquele outro, tá? Ele é 4 núcleos e 4 threads. É a Vega 8. Mas a Vega 8 dele é mais fraca do que aquela Vega 7. Está vendo como você tem que assistir o vídeo? Já pensou? A 8 é mais fraca do que a 7. É. Essa aqui é a frequência gráfica dela. É 1.250. A Vega 7 é 1.900. Então o cara acaba te pegando e te engana. Porque você fala. Ah, a 8. Vou comprar a 8. Então o cara que não entende é complicado. Ele tem que assistir o vídeo. Tem que se inscrever. Tem que ficar dedicado a buscar. A pesquisar. Porque senão vai ser enganado. É muita informação. Hoje no mercado existe mais de 400 processadores aí no mercado. Incluindo Intel, AMD. Que está circulando aí no mercado do Brasil. AliExpress. Você pode ser enganado sim. Toma cuidado. O vídeo aqui é de graça para ajudar. Eu acho que você já se inscreveu. Se não inscreveu, escreve aí. Porque é de graça, galera. De graça. Você quer dinheiro. Você está economizando. Você assiste nesse vídeo. É dinheiro no seu bolso a mais. Porque você ia comprar errado. Agora vai comprar certo. 500 de HD. E eu consegui rodar com esse processador. Diversos jogos. IFA. O 22 você vai rodar. É no baixo, tá pessoal. 720p ou 1080p. Alguns jogos. Free Fire. Fortnite. GTA V. A 60 FPS. Só que esse aqui é inferior aos que eu mostrei anteriormente. Só que esse aqui já dá para jogar muita coisa. É um processador muito forte. Rocket League. Entre outros jogos. Eu consegui jogar com esse computador. Esse aqui vem com Linux, tá. 1458. Atom 320GE. Vem com a Vega 3. Vai rodar jogos no baixo. Común. Común. o cara qual o valor fala logo vai comprar vou clicar calma 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 que o valor vai ficar mil e trezentos e doze mil e trezentos e doze nunca teve no canal mais barato tem mais de 200 vídeos no canal só para você ter ideia nunca teve um computador desse com ato 320 é mais barato a cara esse gabinete é muito feito eu compro mais caro porque se você quiser um gabinete melhor você vai pagar 200 reais a mais pela caixa é uma caixa de placa que fica as placas dentro entendeu que importa realmente no computador é o desempenho essa opção aqui para aquele cara que tava sem dinheiro que ia jogar hoje esses jogos mais leve você precisa trocar a fonte quando for fazer o upgrade colocar a placa de via a fonte que vem aqui a genérica ela aguenta somente esse processador eu conto com seu like acredito que você já escreveu nesse canal aqui e tá esperando mais vídeo publicar é testando processador é avaliando é se compensa analisando promoções e muito mais inscreva no canal e até a próxima e falou galera tchau